Alimentos Língua albanesa Ushime Juashipe Framboesa Miedr Jantar Dark Abacaxi Ananasi Pistache Fustig Pera Darda Cevada Elbi Marmelo Ftoa Amêndoa Baiame Abóbora Cungul Kiabo Bami Feijão Vermelho Fasule Vescas Ervilhas Bizele Pimenta Pimenta Peeper Bolacha Biscot Brócolis Brócolis Trigo Trigo Brewery Noz Noz Ara Morango Lulestruda Abobrinha Abobrinha Cungulinho Cungulinho Tomates Domata Sorvete Aculore Moros Mane Mane Pão Buc Maçã Mola Alcachofra Anginária Ameixa Com Cumbula Carne Carne Michi Feijões Façulha Avelã Lécia Amendoim Kikiriko Kikiriko Toranja Grapefruit Hambúrguer Hambúrgueri Cenoura Carota Coco Cocos Tamareira Tamareira Horm Espinafre Espinaque Figueira Figueira Comum Fico Café da manhã Mangesse Mënghesi Kouvi Flor Lulelacra Melancia Shalcini Melão Piepri Damasco Kaisi Bolo Tort Salsão Celino Castanha Gështenha Ketschup 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 Cereja Cherxia Cherxia Kiwi 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 Repolho Repolho Lacra Limão Limão Tangerina Mandarina Manga Manga Mango Cogumelos Kërpuda Alfasi Marule Salsinha Majdanos Fruta 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 Milho Doce Misery Ambul Banana 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 Român Cheg Almoço Almoço Dreyka Beterraba Panjari Batatas Batata Bataljani Bataljani Queijo Diaz Alho Poró Breche Pizza Pizza Laranja Laranja Naranja Naranja Salada 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 Pepino Castravets Alho Houdra Vegetal Perima Cebola Cebola Nabo Reb Pêssego Pesca Manteiga Pesca Djalp Rabanete Rabanete Repk Sal Sal Crib Uva Roche Nespereira Nespel Nespel Batata 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 Oliva. Oliri. Azeite. Vai oliri. Lentilha vermelha. Thierza ecuça. Lentilha verde. Thierza tiaxilha. Macarrão. Macarona. Chocolate. Chocolate. Queijo cheddar. Dias cheddar. Mayonese. Mayonese. Doce. Caramella. Hortelã. Nenejig. Arroz. Oris. Cacau. Cacau. Grão de bico. Chitra. Geleia. Marmelada. Abacate. Avocado. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Se inscrever em nosso canal. Cacau. E aí... ,... ... ... ... ... ... ... ... ... ...